Rapaziada, vocês já estão carecas de saber que a nossa live começa uma hora e meia antes do mercado fechar Então, livezinha às quatro, quatro não, duas e meia da tarde, amanhã no sábado Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tamo aqui pra rodada 26 do Cartola FC, tá? O videozinho que tá saindo um pouco mais tarde, mas é que realmente, rapaziada Como a gente tá aí com uma semana e meia, assim, jogos, né? Eu admito que eu esqueci que hoje é a sexta, que é o dia que eu geralmente gravo, né? Eu fiz o time na quarta-feira, hoje dei uma arrumadinha antes de gravar, tá? Nossa pontuação na última rodada, né? A gente seguiu na mesma pegada aí Fizemos uma boa pontuação Cartoleta a gente nem fala mais, porque quase não precisamos de cartoletas Então bora escalar o nosso time, tá, rapaziada? Simplesmente vamos botar um timezão aqui pra vocês Gostoso pra gente poder pontuar muito Lembrando também, né, da KTO, rapaziada Da KTOzinha aqui, nossa casa de apostas A gente tá fazendo muitas odds bacanas lá Hoje teve um Borussia, que a gente falou muito desse jogo Borussia 4x2, easy E vamos ter uma múltipla, né, do jogo do River Então, rapaziada, KTOzinha, usco o Pófinko lá Primeiro depósito, ajuda muito a gente Vamos que vamos, tá? Seguinte, a gente tem, acho que são três, dois jogos que são fundamentais pra rodada, tá? Que é Internacional e Cuiabá E Palmeiras e Criciúma Dois times que estão muito fortes Atualmente, né, o meu Inter está muito forte Tá, eu geralmente não costumo falar do Inter porque eu acho que zica Mas o Palmeiras tá jogando só o Brasileirão, assim como o Inter E vamos pegar dois times que tendem a ser rebaixados Não o Criciúma, tá? O Criciúma tá muito bem Mas o Cuiabá tende a ser um dos times que está indo pro rebaixamento, né? O Criciúma está em décimo quarto Tá até melhor que Corinthians, que Grêmio, tá? Já o nosso Cuiabá está em décimo nono, né? Jogando em casa ou fora vai muito mal Fora de casa vai um pouco melhor Só que eu quero colocar alguém na defesa do Inter, tá? E como na defesa eu quero colocar mais jogadores aí do nosso Palmares, ok? Vou apenas de Rocher no gol Acho uma boa ideia O Cuiabá fora de casa parece que sai um pouco mais pra chutes, tá? Então eu vou com o Rocher Mas lembrando, cara, que tem nomes muito bons Eu tô pensando, tá? Muito no Cássio, cara Tô achando que o Cássio, eu tô sentindo que ele vai fazer uma ótima partida Mas eu não queria dobrar E eu vou ir com o lateral do Cruzeiro Que vocês já devem imaginar qual que é, tá? O Everton também tá bem legal pra rodada Se vocês quiserem dar uma apostadinha O Fábio também acho um baita nome, tá? Sempre que o Thiago Silva joga O nosso Fluminense não tomou gol E ele vai jogar, tá? Deve jogar Só se você machucar antes do jogo, né? Será que não? E é isso De goleiro Que é muito bom na minha visão é essa, tá? A gente tem aqui um John também que eu acho interessante E não vou ficar falando muitos nomes mais Porque aí também eu vou falar muitos nomes, né? Beleza, rapaziada? Então eu vou de Rocher Mas quem sabe amanhã a gente pode trocar Pra não exigir o meu Inter, tá? Sem nenhum defensor do Inter Thiago Silva Baita nome Mas é no Jacone, cara E quando o nosso Juventude joga no Jacone Eles geralmente vão bem Só que o Fluminense não toma gol Quando o Thiago Silva joga É impressionante, tá? São sete jogos Sete jogos sem sofrer gol no Brasileiro Por enquanto Não tenho coragem pra botar contra o Juventude Mas agora que eles saíram da Copa do Brasil Sei lá se vão desmotivar ou não Vou ir com a dupla de zaga do Palmeiras Sempre que eu coloquei alguma dupla de zaga Eles não tomaram gol Inclusivemente, tá? Tive uma pontuação boa Sempre que eu coloquei a dupla de zagueiro Tô confiando em colocar essa aqui agora, beleza? Mas se não posso colocar alguém No lugar do Thiago Silva Quer dizer, o Thiago Silva No lugar de alguém Dos zagueiros do Inter, cara Se eu fosse colocar Colocaria o Vitão, tá? Ou se o Augustinho Horrell jogasse Que é um zagueirão Uruguaio, né? Bem altão Mas acho que ele não deve Não deve jogar Tirando isso Não vejo nomes tão legais Assim Nas laterais Rapaziada Vou de William E vou de Caio Paulista Que está jogando muito bem agora No nosso querido Palmares Também, tá? Bernabéi Um bom nome Achei interessante Que poder pontuar isso Acho um nome legal Ou algum lateral aí Do nosso Burra Fogo, né? Que a gente ainda Não sabe quem Que vai jogar O Alex Sely Foi contratado Tem o Marçal Tem o Vitinho Também que foi contratado Mateu Ponte Então Vamos ficar de olho Se amanhã Sai alguma coisa O jogo é sábado 21h Pode ser que a gente Tenha alguma notícia Legal aqui Pra trocar Nossas laterais Nossas laterais Beleza? Mas por enquanto é isso Bernabéi Caio Paulista William Acho que são aí Os melhores, tá? Na meiuca Rapaziada Eu realmente Queria Colocar O Matheus Pereira Tá? Mas eu vou Por enquanto De Arrascaeta O Arias Também queria muito Colocar O Arias Vai fazer gol, cara Eu tenho certeza Que o Arias Vai fazer gol Ok? Tenho certeza Mas não vai ter vaga Pra ele Porque tem que ter Uma arrascaeta Quero muito Colocar Um Maurício Nosso Mau Mau Vem de duas pontuações Absurdas 12 e 14 Tá? E agora que eu vou Colocar ele Ele vai fazer 2 Ok? Mas tô com muita Tô com um Pessentimento bom Do Maurício Nosso terceiro Vai ser Ele Alan Patrick Batedor de pênalti Batedor de faltas Bolas paradas Em geral Alan Patrick Que tá fazendo aí Suas participações Quando joga Eu tô gostando muito Como que ele Tá voltando Jogou os 90 minutos Então ele tende a continuar Essa pegada De sempre jogar os 90 Quando tá em campo Fica até o final Comer um monstro Beleza? Mas cara Um Arias É absurdo O Matheus Pereira Também é um nome Muito bom Até o Monsalve Gosto muito do Monsalve Fora ou em casa São nomes legais Pra gente poder colocar Um Almada Não mostrou pra gente A que veio Mas no futuro Pode ser que a gente goste De colocar ele E meias Também não vou inventar muito São os principais Algum nome A mais que eu estudei Vou mandar Na live de amanhã Então acompanha A live aí de amanhã Beleza? Pra finalizar O nosso ataque Porque eu tô sentindo Que Flamengo E Vasco Vai ser jogo De muitos gols Tipo 2x2 Então um Veguetezão Aqui seria brabo Tô com um pequeno feeling Uma coçadinha na orelha Que o Veguete Vai fazer um jogo legal Pra Cartola Sofreu muita falta Vai bater no gol Vai dar na trave Por enquanto eu vou de Borré E também vou de Estevão Ou Estevão Beleza? Um dos dois aí Eu gosto muito Como capitão E um terceiro nome Igor Jesus Cara Muito bom nome Luiz Henrique Também Absurdo De bom nome A gente também tem O Luiz Araújo Aqui do Flamengo Por que não? A gente tem o Bruno Henrique Ok? Um Thales Magno Também que tá jogando Muita bola Temos um Flaco Lopes Por que não dobrar O Palmeiras Vai ser um jogo De muitos gols Na minha humilde opinião Também Então a gente tem Opções legais Pro ataque Do nosso time Por enquanto Cara Tô muito confiante Que o Corinthians Vai tomar gol Do Igor Jesus Quase fui De Luiz Henrique Mas eu acho Que o Igor Jesus Vai ser o cara Que vai meter Ele gol ali No nosso Coringão Já tem 4 gols Em 9 jogos Fazendo sempre Pontuaçõezinhas Legais E eu vou fazer Mais essa aposta Do nosso querido E amado Igor Jesus Beleza? Mas nada me impede De tirar esse Igor Jesus Aqui Mudar pra um 4-4-2 E colocar mais um meia Também não acho ruim Beleza? Técnicos Eu iria ou de Abel Ou de Roger Machado Do Internacional Iria com um dos dois Por enquanto eu vou de Abel Pra não zicar o Inter Sempre pensando em não zicar Ao seu próprio time, rapaziada Beleza? Então por enquanto é isso Capitão Estevam Amanhã vai ter livezinha Às 2h30 Espero vocês Tamo junto Sempre Beijo, abraço Obrigado quem está aí Acompanhando a gente Muito conteúdo novo Aí no canal Tentar postar vídeos diários Em breve Uma paradinha nova Que eu quero tentar fazer Se der certo Ou se não der certo É isso aí Beijo da fincão, rapaziada Tamo junto Deixe aquele like Se inscreve Comenta com a convenção Seu capitão E até o nosso próximo vídeo Live de amanhã Então é isso Bec E até o nosso próximo vídeo